Olá! Seja muito bem-vindo ao canal que fala sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais. Meu nome é Caio Costa e neste vídeo vou explicar a diferença fundamental de dois conceitos que muitas pessoas se confundem. Afinal, qual é a diferença entre redes sociais e mídias sociais? Então fiquem comigo até o final para ouvir a rápida explicação que começa... Depois da vinheta! É bem provável que você já usou o termo redes sociais para denominar Facebook, Twitter, Instagram e outras plataformas digitais, não é mesmo? Então acredito que essa confusão se deve porque tanto as redes sociais quanto as mídias sociais, elas proporcionam interação entre pessoas. Mas qual é a diferença afinal? Ao contrário do que muita gente pensa, redes sociais já existem há muito tempo. Rede social é todo grupo físico que se reúne com um objetivo comum. Por exemplo, para mim, a mesa do bar é a rede social mais antiga e legal que existe, porque a gente interage com nossos amigos, colegas, num bate-papo animado, até mesmo quando é interrompido com aquela consulta no smartphone, não é mesmo? Enquanto mídias sociais são as plataformas digitais que proporcionam esse mesmo objetivo comum ser transportado para uma plataforma digital, por exemplo, Twitter, Facebook, Instagram... Como você sabe, naturalmente, não é necessário que as duas pessoas que estejam conversando com objetivo em comum estejam em um mesmo ambiente físico, enquanto nas redes sociais essa presença física em um mesmo ambiente é necessária. Então, resumindo, redes sociais é um bate-papo que você tem na sala de reunião, é um piquenique que você faz com sua família, uma excursão, uma viagem que você faz com seus amigos e familiares, ou seja, todas essas reuniões são redes sociais. Enquanto mídias sociais nada mais são do que o Facebook, Twitter, Instagram, e todas essas plataformas digitais que estamos acostumados e estão surgindo cada vez mais. Eu espero que eu tenha ajudado a tirar essa dúvida e que, a partir de agora, você chame Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e outras plataformas digitais de mídias sociais e deixe as redes sociais para a mesa do bar. Então, muito obrigado pela sua atenção e se você gostou deste vídeo, clica aqui em gostei para que ele alcance mais pessoas e repasse esse vídeo para seus amigos e colegas também tirarem essa dúvida e começarem a chamar as mídias sociais pelo nome correto, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Se você ainda não assinou o canal, peço que você clique aqui no avatar que vai aparecer na tela final, porque está saindo pelo menos um vídeo por semana sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!